Oi pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje a receita é uma couve-flor gratinada no forno, gente, que fica muito gostosa, é muito simples de fazer, fácil, rapidinho e vale super a pena, tá? Pega essa receitinha aí que eu vou mostrar pra vocês. Bom, eu agora vou cortar os galhinhos aqui da couve-flor, vou higienizar e depois eu volto com vocês então pra gente poder dar sequência nessa receita. Bom pessoal, a gente vai começar então essa receita cozinhando aqui a nossa couve-flor, que eu deixo ela assim ó pessoal, em pedacinhos, não muito grande, ó. Então já lavei, deixei ela de molho, um pouquinho no vinagre e lavei novamente, então agora ela já tá higienizada. Aí eu por um acaso tenho essa múltipla aqui, que dá pra fazer, dá pra cozinhar no vapor, lá no micro-ondas, tá? Mas quem não tiver, pode fazer no fogão convencional mesmo, que dá também super certo. Já coloquei aqui um pouquinho de água, agora eu coloco aqui dentro, né, esse escorredor da múltipla e pra ir no micro-ondas, depois a gente faz assim ó, não tampa não, tá? Fecha assim ó, de ladinho. Bom pessoal, então eu vou cozinhar essa couve-flor e já já eu volto. Já com a nossa couve-flor cozida, ela ficou no micro-ondas exatos nove minutos, tá? E ela já ficou cozida, eu quero um cozido mais firme, tá gente? Não é que ele é cozido mole, não, tá? Então ela tá al dente. E agora pessoal, eu vou falar os ingredientes que a gente vai utilizar pra fazer essa couve-flor no forno, gratinada, gente, vocês não tem noção do tanto que ela fica gostosa, viu? A gente vai utilizar aqui, farinha de rosca ou a farinha de pão, uma cebola média picadinha, eu aqui coloquei quatro dentinhos de alho que eu amassei, mas fica bem a gosto aí de vocês. 150 gramas de queijo mozzarella, vou utilizar também o orégano, queijo ralado pra gente polvilhar e o cheiro verde. Você pode acrescentar aqui também, se quiser, o pimentão, pimenta dedo de moça, todos esses temperinhos, sabe? Que é gostoso, pois é, você pode acrescentar, tá? Bom pessoal, a gente começou então por cozinhando aqui a nossa couve-flor, eu agora vou tirar ela daqui e vou colocar numa travessa, numa forma, onde vocês quiserem, tá pessoal? Porque ela vai no forno. Então a travessa, ela tem que poder ir pro forno. Então agora eu vou colocá-la aqui, ó, e a gente vai começar espalhando a couve-flor aqui, ó. Eu não sei se eu comentei com vocês, mas eu utilizei meia couve-flor, grande, tá? Utilizei meia. Bom, a partir daqui é tudo muito simples. Eu tenho cinco ovos aqui, ó, que agora eu vou colocar uma pitadinha de sal e vou bater. Pronto. Junto com o ovo, a gente vai colocar todos os outros ingredientes. Olha só que prático que é. Pronto. E a gente vai utilizar três colheres de sopa dessa farinha de rosca. Pessoal, quem não estiver comendo farinha, pão, essas coisas, pode colocar ao invés da farinha de rosca, a farinha de aveia, tá? Que também fica muito gostoso. Eu já fiz também com a farinha de aveia. Vou salpicar aqui um pouquinho de orégano. Olha só, pessoal, como é que fica. Agora, esse creme, a gente vai colocar aqui por cima da nossa couve-flor. Agora, a gente vai salpicar o queijo. O meu forno aqui em casa já está pré-aquecido a 180 graus. E a gente vai levar essa travessa no forno coberta com o papel alumínio, com o lado brilhante virado pra dentro. Vai levar no forno por aproximadamente aí uns 25, 30 minutos, tá? Mas fique sempre de olho no seu forno. Bora lá, então? Pronto, pessoal. Eu acabei de tirar a couve-flor do forno e ela já cozinhou. Agora eu só vou voltar com ela no forno pra dar uma gratinada aqui em cima. Pronto, pessoal. Acabei de tirar a couve-flor gratinada do forno. E ela ficou assim, ó. Eu não sei se eu comentei com vocês, pessoal, mas a assadeira tem que estar untada e enfarinhada com a farinha de rosca, tá? Mas ela já descola aqui, ó, todinha da lateral, como vocês podem ver. E agora, pessoal, é só a gente cortar e saborear essa delícia. É uma maneira muito simples, muito fácil de fazer, né, gente? E que não fica assim tão caro pra gente poder, então, modificar, né? Aquela couve-flor em salada, em maionese, empanada, né? Então, esse é um jeito bem gostoso de fazer essa couve-flor, que fica uma delícia. Acompanha aí um arrozinho branco, uma salada, que já tá de bom tamanho, viu? Como eu sei que vocês vão pedir pra eu cortar, então eu vou cortar e vou mostrar pra vocês como é que ela fica. Pronto, pessoal. Eu acabei de cortar e a nossa couve-flor ficou assim. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado dessa minha receita. Se você gostou, não deixa de dar o seu joinha. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva. E se você ainda não clicou nesse sininho que tem aqui embaixo, clica nele pra você ser avisado de todos os vídeos que eu postar aqui no canal. Um grande beijo no coração de todos vocês. E até mais. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho